Olá pessoal, aqui quem fala é Priscila Nolasco e sejam todos bem-vindos ao meu canal Variedades. O vídeo de hoje vai ser um vlog de produção, mas antes de continuar o vídeo, se você ainda não for inscrito no canal, aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações em todas e deixe seu like, então roda a vinheta! Bom pessoal, então essas aqui vão ser as cores que eu vou estar usando, eu vou estar fazendo um pintinho, tá bom? Ó, essa cor aqui que é o canário, 12,89 e o branco, e para fazer os pezinhos e o biquinho, eu ainda não sei qual cor que eu vou usar, mas aí quando eu escolher, aí eu falo a numeração qual cor que eu usei, tá bom? Eu vou deixar o link do canal, onde ensino a fazer ele também, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, eu vou estar fazendo e mostrando pra vocês. Fiz essa parte aqui que é a cabeça, e agora aqui eu comecei a fazer o corpinho, ó. Então aqui, gente, eu já fiz o corpinho, ó. Então aqui, eu fiz as asinhas, ó, a crina e a colinha, o rabinho, tá vendo? Esses aqui são os olhinhos, e esse aqui é a parte da barriguinha. Então aqui está as patinhas, ó, e a perninha. E o biquinho, ó. Então aqui, gente, está todas as partes dele prontas. Aí eu vou estar costurando, montando ele, e aí eu mostro ele prontinho depois aqui pra vocês, tá bom? Então aqui, pessoal, está finalizado o pintinho amarelinho. Olha que coisa mais linda que ficou. Olha só, coloquei minha etiquetinha ali. Eu vou deixar o link do canal da Claudinete Mônica Crochê, que ela ensina a fazer essa fofura aqui. Olha que gracinha que fica, esses olhinhos vesguinhos, olha. Muito engraçadinho. Então, ele ficou mais ou menos com uns 26,5 cm, com essa linha Amigurumi e agulha 2,5, tá? E a cor do biquinho e das patinhas aqui, eu fiz com essa daqui que é a 7564, que eu disse que depois eu ia falar pra vocês, que eu não tinha decidido ainda a cor, né? Então, eu usei essa daqui, a 7564, pra fazer o biquinho e as patinhas ali. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Se ainda não for inscrito no canal, aproveita e se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações em todas e deixa o seu like aqui no vídeo pra estar me ajudando, tá bom? Eu vou deixar o link das minhas redes sociais e do meu outro canal, que é a Priete Sem Amigurumi, aqui também. E deixa aqui nos comentários, né? O que vocês acharam dessa fofura aqui. Eu achei muito fofo, muito bonitinho, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!